Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao mesmo vídeo do nosso querido 7 Days to Die Experimental 2 aí do Alpha 21, belezinha? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Não esqueça de deixar o like no começo, o vídeo vai dar aquela ajuda, belezinha? E já vamos começar aqui diretamente do episódio passado. Então, bom, eu ainda tenho que terminar as quests de Tier 1 aqui, né? Pra poder pegar a bicicleta, né? Que ele sempre dá, pelo menos até onde a gente jogou no Experimental 1 aí, né? Ele deu a bicicleta do mesmo jeito que ele já dava, Alpha 20. Olha só que legal, cara, essa POAzinha aqui, ó. Bucaneiro, né? Só que no caso aqui é Burkaneer, né? Fizeram um trocadilho aí de Bucaneiro com Hambúrguer, né? E ó, é Tier 3 ali, hein? É Tier 3. Bom, como eu não sei se vamos resetar, né? Se a gente vai resetar aqui esse Experimental aqui de uma forma rápida, né? Ou pelo menos mais rápida que a passada, né? Que o Experimental 1. Eu vou querer ver se eu faço algumas quests aqui, só que eu vou, na verdade, vou querer assim, a partir do momento que eu liberar o novo Trader, né? Eu vou pra esse novo Trader, cara. Assim, claro, desde que eu pegue a bike, né? Porque senão eu vou demorar um dia inteiro do jogo aqui pra ir andando até lá. E não vai valer a pena, vai ser literalmente um dia de nada, né? Que não vai prestar pra nada. Então, eu vou fazer o seguinte, né? A gente vai fazendo as quests aqui, né? E tals. A partir do momento que eu achar uma quest... A partir do momento que eu achar... A partir do momento que as quests vieram Tier 2, né? Ele vai dar um novo Trader pra nós, né? Aí eu vou... Eu vou ir nesse Trader novo. E eu vou ver se... Vamos ver, né? Um pouco das outras regiões também, né? É claro que é meio perigoso porque eu também não tenho... Eu também não tenho... Joguei aqui, né? É perigosíssimo, inclusive, porque eu não tenho... É bike, né? E tal. Agora, isso aqui é bom, né? Isso aqui é... Bom. Maravilha. A bolsinha tá em cima, hein? Deixa eu ver se eu consigo correr aqui só. Vou ver se eu consigo correr aqui só. Que provavelmente não vai dar certo. Ixi, eu vou estar na janela com 500 de vida. Aí quebra as pernas demais. Porque tem zumbi... Aqui em cima também. Ixi, tem... Até lascou. Ele tá lá, ele tá lá, ele tá passando. O que é isso? Questzinha de fetch é como, né? Entrou... Saiu, né, meu jovem? Outra coisa que vocês apontaram pra mim é que dá pra eu diminuir... Né? O nível da minha arma. E eu não sabia como é que eu fazia isso, tá? Eu descobri agora aqui na cagada, tá? Tá vendo aqui em cima, ó? É só você fazer isso aqui, ó. Você diminui o nível do item que você quer. Ou seja, eu posso fazer uma Ranch Man... Um level 1 se eu quiser. Entendeu? Eu posso. Tipo, tranquilão. Inclusive. Eu descobri isso agora. Vocês falaram pra mim nos comentários aí, né? Mas eu achei aqui por sorte. Armour Plating Mod. Cara, eu acho que eu vou de Armour Plating Mod. Bird Supplies. Deixa eu ver. Tem mais uma Fetchzinha aqui. Vamos pegar essa Fetchzinha. Eu vou de Bird... Eu vou de... É... De Fetch. A gente consegue... Fazer as coisas mais rápido aqui, eu acho. Ver se eu tenho armadura. Ixi, eu não tenho nada. Beleza. É, realmente tô precisando de... Tô realmente precisando de... Eu já passei aqui? Já. Tô precisando de... Desses... Da Bike, hein? Olha. Tem um Savage Country ali do lado. Inclusive é um lojão grande, né? Pra Savage Country. Deve ser novo. Com certeza. Shopping Center ainda, ó. Legal, né, cara? Crackabook aqui que a gente já passou. Acho. É. Acho que a gente passou no primeiro episódio. Belezira. Belezuzira? Belezura? Tá ficando de noite, né? E aí é aquela coisa, né? Quando for ficar de noite, eu... Quando for ficar de noite, efetivamente, dependendo da situação, eu jogo aqui, né? Sobrevivo de noite, basicamente. Ou não, né? Também, sei lá. De novo. É experimental, né? Eu não tô nem aí se eu morrer. A gente vai fazer a Game Face aí quando eu estiver jogando Alpha 21 definitivo mesmo, né? É... Show de bola. Bom, aparentemente deve ser essa casinha aí, ó. Essa casinha piscante aí, ó. Hã? É... Aparentemente. Na verdade, pode ser que seja, pode ser que não, hein? Joe Bros Builders. Os irmãos Joe e os construtores. Deracinated domicile. Deracinated. Nunca ouviu falar dessa palavra. Mas eu já passei aqui, se não me... É, já passei aqui. Ah, não era, né? Então era de trás. Beleza. Então. Tranquilo. Eu não preciso beber água, então vamos só seguir assim mesmo. Pode dropar uns negócios no chão aí? Eu acho que não, né? É, também tem mais um clean mesh aqui. Aí não dá pra colocar essas coisas. Eu preciso de armadura mesmo. Armadura. Tier 1, fetch. Opa, tá aqui do lado. Vai catar só e voltar pra base. Segura aí. Pô, pro trader, né? Segura aí. Vamos ver o que você também vai dar aqui, hein? Craft, eu vou pegar esse aqui mesmo. Jobs. Fetch. Segura aí. Cheguei aqui na POI. Vamos dar uma olhadinha aqui. Essa POI também acho que é nova, hein? Joe's USA. Uh, olha só. Uh, será que é uma loja, alguma coisa? Hum. Trancado pra variar, né? Vai pra trás. Caraca, a cabeça do bicho aqui. Deu uns... Deu umas três piscadas pra frente e pra trás, né? Tome. Um honão, Zoreba. Ê, mas se a estamina regenerasse aqui seria interessante, hein? Eu tô sem bandage, né? Vou usar esse bandagezinho aqui e vou fazer mais uns aqui. Qualquer coisa, não. O que eu fiz, cara? Cadê a quest? Será que eu consigo... Ih, tem a coisinha do cachorro ali, eu já fico daquele jeito. Ah, foi burro, hein? Aí eu fui burro. Deia ter ficado de boinha ali e eu fui querer passar na frente do cara. Putz, será que é pra cá o caminho? Eu não sei. Eu não sei o caminho dessa POI aqui. Em cima? Não, não é. É, pra cá não é também, não. Hum... Será que entra aqui? Não, aparentemente é aqui, ó. Tá. Ninguém aqui, ninguém aqui. Pô. Não é no chão que eu vi ali, né? Come. Belezura. Dá essa comidinha aí. Uh. Ok. Pegar aqui os itens. E agora a gente vai ter que sair daqui, né? Uh, Shot Game Messiah com um monte de coisa. Nossa, tá spawnando zumbi pra todo lado aqui. Deixa eu regenerar um pouco essa estamina. Puxar eles pra cá. Vai ficar de noite mesmo? Tomou. Opa, primeira sacolinha dropada. Quer parar de chutar a sacola amanhã? Sensinha, todo mundo. Tomou. Caraca, arregaçou o zumbi num soco aí, num murro. Uh, hora certa, mais ou menos pra usar. Where? Não tem o capacete, felizmente, até o momento. Pouca gente pega um capacete. Deixa eu ver o que temos aqui. Beleza. Ok, tá começando a dropar umas... Opa, cerveja, hein? Cerveja é boa pra gente quando a gente tá quebrando o cacete com os zumbis, hein? Deixa eu ver um negócio aqui. Eu consigo colocar? Acho que eu vou colocar o Armor Plating mesmo. Melhor. Vou colocar ali. Ah, dá pra colocar os dois, né? Então... Que boa. Vai ficar de noite mesmo, então eu não tô com muita pressa. Vamos ver. Scrapping for Fun, não liberou nada. Tactical Warfare, liberou o Pipe Machine Gun level 2. E... E Explosives Magazine. E upamos mais um level aqui. Aproveitar que a gente já tá aqui, né? Vamos dar uma... Olhadinha no que que... Encontremos... Cup World, com muita esperança aqui. Tem comida. Ou não, né? Shelf, vai ficar de noite. O negócio vai ficar tenso. Tão batendo aqui na porta do negócio, né? Deixa eu dar uma agilizada aqui. Beleza. Isso, deixa ele ficar de frente assim, ó. Isso, de frente. E aí, já sabe, né? Aqui fica mais facilzinho de bater nos zumbis. Aí já fica mais de boa. Desmontou. Zumbizinho dá aquela desmontadinha de leve. Aí, meu querido. Aí, tomei. Através da parede aqui, né? Pronto. Vamos ver o que temos aqui nas shelves. Cloth. Ossos. Beleza. Aqui, inclusive, porcaria. Pocket mod, olha só. Double pocket eu não consigo. Eu vou fazer um clothing pocket mod aqui. A gente dá pra colocar, inclusive, aqui nessa blusa aqui, eu acho, né? Blusa? É a camisa, né? Falei lá. Isso aqui. Isso aqui dá 40% de stamina de elimination e brawling damage dá 300, tá vendo? Isso aí é um upgrade... Upgrade não, né? Mas é um upgrade temporário, né? É um buff temporário, né? Mas é um negócio... É um buff temporário do bom, inclusive. Beleza. Eu vou ver se eu dou uma enrolada na minha... Sede ali pra tomar o... O coffee. Podeross e Sede vai pro chão. Não preciso destas porquerias. Temos uma shot gamessai aqui, hein? O que será que vai vir de bom aqui? Espero que é alguma coisa decente. Rifle World. Pipe Rifle 3. Bom, eu vou ficar, na verdade, aqui dentro. Vou aproveitar que as portas estão fechadas. Eu vou ficar aqui dentro até de manhã. É uma lc, né? Fazer o quê? Segura aí. Aproveitar que eu também tenho comida no inventário. Bom, maravilha. Olha só. Passou aqui o tempo. Estamos aqui. Já dentro do nosso trader. Sobrevivi. Eu vim aqui, basicamente. E eu achei algumas comidinhas no lixo, etc e tal. Mas tudo bem. Bem-vindo ao trader. Armor Pocket Mod. Hum. Cara, eu acho que eu vou de Repair Kit. Ou Armor Pocket. Não, acho que eu vou de Repair Kit mesmo. Beleza. Vamos ver que quest que você tem. Você tem mais uma fetch. Foot Village. Esta quest eu acho que eu nunca vi. Foot Village. Vamos ver aqui que a gente consegue dar uma olhadinha. Perch. Na verdade, eu não vou querer fazer a minha casa aqui perto. Ou, na verdade, né? Que nem eu falei, né? Eu não vou querer fazer a construção de casa. Sabe por quê? Me perguntaram no Experimental 1, né? Por que eu não vou fazer casa? Assim, eu já tinha falado, mas... Vou falar aqui novamente. Eu não quero fazer casa. Eu não quero fazer construção nem nada aqui. Porque o jogo é Experimental. Né? Ele vai ter Reset. Vai Resetar. E aí eu não quero ficar, tipo, todo ligadão, assim. Fazendo a construção, né? E... E aí vai lá e Reseta. Tipo, vê. Vê o Experimental 1 pra você ver. É... Demorou... Ficou o quê? Não ficou nem uma semana, eu acho, com o Experimental 1. Agora você está no Experimental 2. Entendeu? Não ficou nem uma semana. Então... Nossa, não ficou nem cinco dias, na verdade. E aí eu já tive que Resetar. Então, não sei. Não faz sentido, né? Eu... 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 Né? Mas ia começar a fazer aquelas construções enormes. Lindas, maravilhosas. Aí vira o dia lá. Ah... Reset. Please. Mas... Tá bom, né? Bom. Outra coisa que eu tenho aqui também. Eu matei uns zumbis de noite, né? É... Como eu mencionei. E... É o seguinte. Ganhei, acho que, um level. Eu acho que eu estou com três pontos. Três ou quatro. Acho que eu estou com três pontos. É... A gente vai colocar esses pontos no... 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 No murro aqui, tá? Literalmente. No nosso skill de... De sentar o sarrafo. E eu vou colocar também no Healing Factor. Aproveitar que eu já estou aqui perto. Olha só. Brawler. Agora os danos vão... De 20 pra 30. Power Attack. 30% de chance de Stagger. 20% de chance de Knock Down. Agora a estamina está bem melhor. E eu vou meter aqui no Healing Factor também. Vou ter logo dois aqui. Metei logo dois. E sim. Aquele kitzão que eu tinha eu usei, né? Porque... Cara, eu estava spawnando o Feral de noite, né? Porque sabem que aqui de noite fica um pouco mais difícil. Por um pouco eu digo bem mais difícil. Opa. Achei que isso aqui foi... Ah, isso aqui a gente começou aqui, na verdade, né? O jogo. Ah... Ah, ok. Ah, e eu estou pegando todos esses pneus que eu acho no caminho, assim. Que me lembram, né? Então... Estou com 80 já agora. Estou com 80 agora. Estou com um pouquinho mais. Inclusive, né? Veja bem. Olha, eu peguei uma Chrysanthemum aqui na sorte. Só para pintar, né? Para pintar. Pegar 100 aqui, né? Porque a gente já... Fica 100%. 100%. Ah! Sacou? Liadinhas infames, como dirão. Nossa. Caramba, o cara caiu. Dramático ali, hein? Uma queda meio dramática. E ali? Caraca. 20% de chance de dar um drop down. Os caras foram de boca no chão, você viu? O cara só desmontou. Travei a ação do cara. Pau. Caiu no chão. Só foi uma boca no chão. Pou. Ah... O que é isso? Ok. Dá uma olhadinha, né? Piozinhas novas. Onde o Collector? Ó. A galera atrás das portas aí. Caramba. Caramba. É, mas assim... Depois que você começar a colocar bastante ponto, né? Até o soco aqui fica bom, né? Ford ahead. Até o murrão na zoreba dos zumbis fica bom, né? Pega aqui. Decked Tape. Eu acho que eu, sinceramente, vou dropar isso aqui. Vou dropar. Vou dropar isso aqui também. Esses mods seria legal se eu conseguisse usar eles, né? Esse... Cadê? Aqui. Pô, esqueci toda hora de vender o brass, né? O rádio aqui. Galão d'água. Isso aqui é um negocinho de água. Porta trancadona. Ó, um zumbi aqui, ó. Nem tinha visto. Ficou de noite aqui. Esquisito. Fica mudando, né? A iluminação aqui. Pesar. Oxi, eu abri uma... Hã? Hã? Tava você no banheiro? Tava fazendo o que no banheiro, meu querido? Ih, mas que smurrão na orelha, hein? Você virou até a frente da cabecinha. Virou pra baixo a cabecinha. Oh, oh. Opa, era o outro lado. É. Uh, fechando a cabeça do zumbi, você viu? Jesus. Oh. Trescou. Uh. Pô, tá socou fofo ali, hein? Oh, meu Deus. Tome. Fazer trenzinho aqui? Pulei de novo, meu jovem. Aí, é. Porque esse aqui não brinca, não pode brincar com esses grandões aqui. Esses grandões, os motoqueiros, não. Os motoqueiros, eles... Ai, 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 ai. Os caras correm. Pegar esse negócio aqui, né? Porque já tá na mão. Vem, literalmente. Come. Bom. Desceu. Ele tem... Tudo que desce, sobe. Tudo que sobe, desce. Vamos esperar ele dar a volta lá toda. Enquanto isso, eu... Abro essa savage counting aqui. Armadura, por favor. Knife guy. Podia vir uma muniçãozinha assim, sabe? Assim, de 7.62, sabe? 7.62. Vamos matar esse zumbi aqui. Olha o gordão lá. Aqui não é não. Oh! Golaço. Golaço. Minha vida tá regenerando mais rápido agora. Regenerando? É, tá regenerando mais rápido. Tomou. Tomou na base ali. Pegar o wood crate. Oh! É isso aqui, ó. É... Isso aí. Aqui. São de 9mm. Oh! O outro carinha lá sumiu, né? Ou... Ou matei ele? Não, não matei não, né? O amigão lá só evaporou. Spoiled trash. Nada de interessante. Temos aqui uns comprimidos, uns negócios aqui. Ou nada, né? Nada do que apareceu literalmente. Tudo bem. Bom, eu posso... Pegar aqui, vai. Tudo que eu posso pegar também no longo do caminho, né? Mas aí já tá aqui. O livro já tá com tudo pronto. Olha aí, ó. Caraca, mas eu levei uma bifa aqui dele, hein? Cheguei aqui. Nosso trader. Vamos ver o que ele tem de recompensa aqui. Vida regenera rápido, mas... Tanto não, viu? Vou colocar mais uns... Um... Apesar que eu posso... Eu deveria colocar... Eu deveria colocar aqui, na verdade, né? Uns pontinhos aqui. Ah, eu vou colocar... Pain Tolerance. Reduz... 15%. Beleza. É. O foco aqui é... Colocar um molotov. Shotgun choke mod. Eu também não tenho shotgun pausar. Semimod também não tenho. Mas aí complica, né? Porque... Tudo isso aqui é meio... Meio forreca, né? É. Eles deixaram mais aleatório, realmente, né? O loot. Mas, ao mesmo tempo, também não é aquele uau, né? Deixa eu ver aqui. Isso aqui que eu quero vender. 2,9,6. Ah, tá. Pera aí. Filter. 2,2,5. Vou fazer o Dew Collector aqui. Beleza. E eu acho que eu vou deixar ele aqui, ó. Aqui nesse slot. Isso aqui eu vou deixar aqui, porque também não tem um lugar melhor pra deixar. E aí, temos quests. Vou fazer o rolezinho aqui, ó. Pra você que não viu aí o... Experimenta 1, primeiramente. Veja. Mas se você quer dar um refresh legal nas suas... Se você quer dar um refresh legal nas suas quests, sai do jogo. Entra de novo. E todas as quests do trader vão ter resetado. Certo? E aí você consegue, tipo, ficar fazendo quest infinita. Entre aspas, né? Quest infinita. Mas você consegue pegar as quests que você quer, né? Eu prefiro fazer isso do que ter que ficar pegando quest lá a mil metros. Não tem pra quê. Se eu posso sair do jogo e entrar de novo? As quests resetam. Ah, mas isso aí é um bug. Ah, se é, eu não sei. Mas já tá assim faz tempo, meu querido. Então, se eu for levar em consideração que isso é um bug. É um bug bem bugado. Então, os caras não conseguem resolver. Já em diversos patches, né? E agora a gente tá no Alpha 21. Isso aqui existe desde o Alpha 19, se não me engano. Sei lá, eu. E nada, né? E nada. Cara, o Bird Supplies, ele é o mais pertinho. Eu vou pegar esse Bird Supplies. Até porque ele vai dropar comida, né? E tals. É, eu tenho uma pazinha furreca aqui, mas... Vamo lá. Lootzinho da Quest. Tem uns negocinho aleatório. Um pedinho aqui que eu vou comer. Botar pra base. E chegamos no Trader. Abrimos a portinhola dele. Vamos ver aqui. Cara, quantas coisas eu já fiz nesse vídeo? Não sei, acho que umas 5, 6 pelo menos. Espero eu que aqui seja a última, né? Tá, já fechado o negócio. Tá, já fechado o seu rosto. Opa. 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 Agora sim. Ok. Beleza. Special Jobs. 1.9. E vai ser lá no Trader. Na casa do... Não sei aonde. É. Acho que eu ia falar alguma coisa. Eu também. E outra coisa. Eu vou vender esse guidão que eu não preciso mais. Só que acho que eu vou até permanecer... Vai permanecer comigo um pouquinho só. Beleza. Outra coisa que eu vou querer fazer aqui, enquanto estamos aqui, é comprar coisas para comer. Pasta. Vou comentar que temos grana e eu estou com fome. Ali foi um gasto, mas tudo bem. Buster, Jailbreakers. Pronto. Por isso que eu comprei a comida. Só que agora eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou botar... É... Não dá pra colocar aqui? Que sacola, hein? Agora eu vou fazer o seguinte. Vou pegar... Nossa bike... Nova, né? Nossa nova bikezera. Guardar as coisas aqui. Os mods, etc. E vai pra lá. Vou deixar esses dois ali também. E... Ah, e isso aqui também. Beleza. Tá precisando de um sapato no meu cara aí, né? Bom. Vamos dar só uma olhadinha pra que lado que é? Para o leste. Fizemos um X aqui no mapa. Para o leste. Ah, é diretamente reto aqui. Bom. Vou fazer o seguinte, galera. Vou deixar esse episódio por aqui. Espero que vocês tenham gostado dele. Não se esqueça de deixar o likeão. Comentar. Compartilhar. Se inscrever no canal caso não for inscrito. E vídeo que vem. Cidade nova. Vamos ver se é bioma novo também, hein? Fui, meus queridos. Tchau. 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 Tchau.